Gente, durante esta madrugada, o Davi ficou isolado na academia e ele chorou bastante, né? Aí ele tava lá sozinho, logo ali no cantinho, atrás de uma poltrona, o Davi chorava, desabafava e ele até chegou a dizer assim, eu não sou ruim. E aí no quarto, ele até comentou assim com as meninas, a partir de hoje eu não vou me estressar com mais nada. Quem quiser falar de mim, fala, quem não quiser, não fala. Bia disse, esses argumentos estão cansativos já que eles usam contra nós. Alane disse, eu tô vendo o meu sonho bem aqui perto, se for pra ir pro embate eu vou, mas me coisar por coisa pequena eu não vou mais, não vou mais ouvir a minha voz sepultura. E não vou mais ouvir minha voz sepultura, a não ser que me cutuquem. Davi disse que a partir de hoje, ele também não vai mais entrar em tipo de confusão nenhuma. E aí gente, o que é que vocês acharam dessa madrugada que rolou aí, né? Depois do sincerão, toda treta de Bim com o Davi e dele ter se isolado na academia e ter chorado? Deixa a opinião no comentário, até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.